Esse é mais um do Vanderbilt, vem na pegada do BF, não tem tinta, é pra tocar o seu paredão, escuta aí E a farra começou e não tem hora pra acabar, e é aqui em casa até o céu raiar Banho de piscina ao sul do paredão, as gatas de biquíni vão descendo até o chão E a farra começou e não tem hora pra acabar, e é a noite inteira até o céu raiar Banho de piscina ao sul do paredão, as gatas de biquíni vão descendo até o chão E a farra aqui em casa, sem preocupação, respeita o nosso estilo, porque nós é fodão E a farra aqui em casa, sem preocupação, respeita o nosso estilo, porque nós é fodão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão A farra começou e não tem hora pra acabar, e é aqui em casa até o céu raiar Banho de piscina ao sul do paredão, as gatas de biquíni vão descendo até o chão A farra começou e não tem hora pra acabar, e é a que em casa até o céu raiar Banho de piscina ao sul do paredão, as gatas de biquíni vão descendo até o chão A farra aqui em casa, sem preocupação, respeita o nosso estilo, porque nós é padrão A farra aqui em casa, sem preocupação, respeita o nosso estilo, porque nós é padrão Pode luz de verde, pode luz de verde Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Porque nós é fodão, porque nós é fodão Respeita o nosso estilo, eu tiro onda de padrão Valeu meu amigo Vandevaldo Forró Tô de luz, Vandevaldo junto e misturado Vem com o VF que eu estou Obrigado meu amigo Tô de luz Deixa o papai Mais um sucesso do Vandevaldo Forró É na pegada do VF Coração de pedra Escuta aí O seu problema ninguém achou Nenhum médico encontrou O seu problema ninguém achou Nenhum médico encontrou Já trocaram o coração, montaram outro lugar E mesmo assim você não sabe amar Já trocaram o coração, montaram outro lugar E mesmo assim você não sabe amar E agora o que eu vou fazer No meu coração, aqui só dá você E agora o que eu vou fazer Você me ama e eu alto a mim Tem coração de pedra E eu tiro de menina e desse jeito E eu tiro de menina e desse jeito Você me fascina O seu problema ninguém achou O seu problema ninguém achou Nenhum médico encontrou Já trocaram o coração, montaram outro lugar E mesmo assim você não sabe amar Já trocaram o coração, montaram outro lugar E mesmo assim você não sabe amar E agora o que eu vou fazer Você me ama e eu alto a mim No meu coração, montaram outro lugar E agora o que eu vou fazer Você me fascina Tem coração de pedra E tinha o de menina e desse jeito Você me fascina E agora o que eu vou fazer E agora o que eu vou fazer Sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar com rica Sou um playboy rico Sou um playboy rico Gastando meu dinheiro Eu não tô nem aí Pego meu carrão Caio na cidade E aqui são tantas topias Gata da faculdade Dinheiro não é problema Gosteta é meu lema Eu tô tudo no ouro Tô cheio do esquema Eu pego meu carrão Caio na cidade E aqui são tantas topias Gata da faculdade Dinheiro não é problema Gosteta é meu lema Eu tô tudo no ouro Tô cheio do esquema Sou um playboy rico Sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar com rica Sou um playboy rico Sou um playboy rico Gastando meu dinheiro Eu não tô nem aí Sou um playboy rico Sou um playboy rico As gata da facu é doida pra ficar comigo Sou um playboy rico Sou um playboy rico Gastando meu dinheiro Eu não tô nem aí E pra cantar comigo Eu quero chamar aí Vitinho Cantor Vem pra cá Vem fazer parte desse swing Deixa comigo Deixa comigo Vou levar do forró É um prazer meu parceiro Tamo junto Vou te misturar Vou te misturar Eu sou um playboy rico Eu sou um playboy rico Sou um playboy rico As gata da facu Tão doida pra ficar com rica Eu sou um playboy rico Tô cheio de dinheiro Tô cheio de dinheiro E não tô nem aí Eita forró Eita forrózão Obrigado meu parceiro Vou levar do forró Tamo junto Se misturado parceiro Sucesso sempre Foi um prazer Eita forró Tamo junto Vem com o VF Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito e desconteiro A pesadinha do VF Porró pra ser boa Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantou As vida tudo doida Tudo querendo dançar Ao som do paredão E nós voltando pra atorar Porró pra ser boa Tem que ser do interior A bota vai chamando E a poeira levantou As vida tudo doida Tudo querendo dançar Ao som do paredão E nós voltando pra atorar Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Poeira levantando Respeito e desconteiro Eiro, 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 eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, 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 eiro Eiro, 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 eiro O povo gosta é do piseiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro O povo gosta é do piseiro Eiro, eiro, eiro Eiro, eiro Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça Aí se fudeu Tu foi beber cachaça Aí se fudeu E pegou ela em casa Levou pra balada Tem loja reservado Com bebida liberada E pegou ela em casa Levou pra balada Tem loja reservado E bebida liberada E no meio da festa Cê tragou pão com a garrafa Se esqueceu do esquema E me entregou de mão beijada Ai se fudeu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça Ai se fudeu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu Tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu O teu esquema agora é meu Tu foi beber cachaça Ai se fudeu E pegou ela em casa, levou pra balada Em loja e reservado com bebida liberada E pegou ela em casa, levou pra balada Em loja e reservado com bebida liberada E no meio da festa cê tragou pão pra garrafa Me esqueceu do esquema e me entregou de mão beijada Ai, se fudeu, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu, tu foi beber cachaça Ai, se fudeu, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu, tu vacilou, perdeu O teu esquema agora é meu, tu foi beber cachaça Ai, se fudeu, se fudeu E mais ela não pode ver um paredão Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Sucesso da compositor do Narciso! Ei, touro papá! E mais ela não pode ver um paredão E mais ela não pode ver um paredão Com o copo na mão, ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o litro na mão, com o copo na mão E mais ela não pode ver um paredão Com o copo na mão, com o copo na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Com o copo na mão, com o copo na mão Ela desce, ela sobe ao som do meu paredão Grava aí, olha o seu nome Para que eu queijo o queijo O queijo o queijo Música Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Música Sucesso Raimena show, é show rapaz Música O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita, vem do dar Que bancada o vaqueiro, eu já conheço ele Tem uma pegada, mulherada toda grita Mas derruba a boi da faixa O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita, vem do dar Que bancada o vaqueiro, eu já conheço ele Tem uma pegada, mulherada toda grita Mas derruba a boi da faixa Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce do cavalo a mulherada corre atrás O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita vendo dar de bancada O vaqueiro já conheço ele, tem uma pegada Mulherada toda grita, mas derruba a boi na faixa O meu cavalo já tá pronto pra correr na vaquejada E a galera toda grita vendo dar de bancada O vaqueiro já conheço ele, tem uma pegada Mulherada toda grita, mas derruba a boi na faixa Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce no cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro é muito bom, esse vaqueiro é bom demais Quando desce no cavalo a mulherada corre atrás Esse vaqueiro, esse vaqueiro é bom demais Quando desce no cavalo a mulherada corre atrás Esse roqueiro, esse roqueiro é bom demais Quando desce do carro, a mulherada corre atrás A mulherada corre atrás